Líderes da base aliada do governo no Senado participaram de reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Para os senadores, Michel Temer disse que é preciso continuar com a agenda de reformas importantes para o país. E citou a simplificação tributária, matéria que o governo pretende encaminhar para o Congresso. Precisamos muito de prosseguir nas reformas. Eu quero depois disso fazer uma simplificação tributária. Eu já não falo tanto em reforma tributária, porque tantas vezes falamos em reforma tributária que o vocábulo, a expressão fica um pouco gasta. Mas se nós conseguirmos uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização tributária, que eu estou pedindo para trabalharem nisso, e naturalmente os senadores têm projetos lá, têm estudos, têm debates sobre esse tema. Se nós conseguirmos, além disso, ainda fazermos a simplificação tributária, nós teremos praticamente fechado um ciclo de reformas importante para o nosso país. Assim como aconteceu na reunião com os líderes da base na Câmara dos Deputados na segunda-feira, Temer manifestou gratidão aos congressistas e ressaltou que sem o apoio do Congresso Nacional, não teria aprovado propostas importantes. O presidente fez questão de apontar a melhora de índices na economia e disse que o Brasil saiu de uma forte recessão e voltou a crescer, gerando empregos. Não fosse o apoio do Congresso, volto a dizer, não teríamos esses índices extraordinariamente positivos que temos aqui. Eu ressalto, dentre tantos, um deles, que é a questão dos ocupados, daqueles que ou têm carteira assinada, ou não tendo carteira assinada, têm emprego informal, ou se não têm emprego informal, retomaram uma atividade. E retomaram a atividade, exatamente e precisamente em função da abertura de crédito que nós fizemos, microcrédito para microempresa, pequena empresa, etc., etc., o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. E, com isso, nós obtivemos, só nesse último trimestre, ocupação para 1 milhão e 40 mil pessoas. Não é isso? 1 milhão e 40 mil pessoas neste trimestre, a significar que a economia tomou rumo. Além da simplificação tributária, o governo também defende a reforma da Previdência. Pelas redes sociais, Temer disse que é fundamental para o país que a reforma seja aprovada. A reforma da Previdência que dê oportunidades iguais para todos, ou seja, uma Previdência igual para todos os brasileiros, sem privilégios, nós apenas estamos cortando privilégios. E também estamos fazendo um esforço para que hoje e no futuro os aposentados possam receber suas pensões, aqueles que vierem a aposentar-se também possam receber suas pensões e tenham absoluta convicção. Eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência.